Em nome da Associação Comercial de Catuípe, da 12ª Feicat, Comissão Organizadora, agradecemos o público presente nesses quatro dias de evento, onde tivemos a participação de um grande público, mais de 20 mil pessoas aqui presente, 110 expositores. Para nós foi um grande sucesso e certamente a comunidade de Catuípe e região gostou muito do nosso evento e que compareça na próxima vez. Obrigado.